Salve, salve rapaziada, é meu slogan aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, então primeira batalha é batalha do Dudu vs Jon rapaziada, então bora lá assistir, se inscreva no canal. O vídeo é só madeirada, cê tá ligado mano, não entende nessas parada, quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake, quando assim mano o type beat é o caralho, eu sou independente do próprio beat make. Eu pronto o beat make é mais fujão, penso que seu tap tá faltando produção, enquanto MCs, hip hop exagera nos looks, eu tô lá na minha casa, batalhado no Frutalup, ei, montador se casa atrás, enquanto esse cara, cê faz é o seguinte, pau no fudu hype, eu tô pelo hip hop, evoluindo a cena, brinco com tudo FL20. Só que você é muito idiota mano, cê tá ligado, é esquina, não teve o enigma, até porque eu confundi o Frutalup, com outras dimensão, cê tá cortando só no Flut Ninja. É Frut Ninja, mas cê tá pra cá, e é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca, sacou, e é por isso que é um fator, tá, tem cor, pode vir com isso ódio, macho negrão. Ae, me traz um cigarro que eu dou o trago, e se me der uma faca, fazer um mato, você e o Bolsonaro, e essa aqui é o meu terceiro. É, eu falo besteira, mas só que nem se posse, é de uma faca, olha. Ele traz um cigarro, ele tá esperto, vem de batia, traga um cabelo, porque o cabelo no deserto, ei, não é você nem hip hop, é hater, você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez. Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton, só que não muda imaginário, ele quer ser um Hillary Clinton. É, é uma miragem no deserto, roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário. Não roubaram o meu cabelo, eu te roubei o seu, fez o papel, buscou na favela e logo feceu. Não é Hillary Clinton, você nem viu, se é três espiãs, espiãs, pode ser de pé, perifilo. A segunda batalha é a batalha do Dudu vs Guerra, rapaziada, Dudu vs Guerra. Essa batalha também é muito boa e vale a pena assistir, então bora lá. Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui um poeta morto, sabe por que eu tenho fome e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, mas com o forto, ei, não é você estressa? MC com pensamento, o pequeno me estressa, pois fala pra caralho disso, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça, ei. Fala alguma peça, nada que me peça, eu sou uma peça nesse xadrez, enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L. Cavalo, então espera a minha vez, ei, você não pode ser parada, sabe que eu ando muito de linha. Todos os movimentos, a qualquer momento, tô matando o rap, eu sou a rainha. Eu tô nessa gelapô, com calma, eu sempre tô, é por isso que eu faço o que eu faço, pô, é por isso que eu ando aonde eu tô. Porque eu também batalha e sabe o quanto eu te escutei, eu te vi lá. Na hora de evoluir, também evoluir, eu quero ver você me pegar. Iam, 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 Iam! Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver eles queriam ver... shield, shield, shield�� oh 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 oh... Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa coroa da mente é Tipo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim, pela família Minha coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso eu não posso valer Eu não perco pra você E não, minha coroa até com mãe Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, venha ser a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe e o HD Mudou de rota É melhor em sério, não pode crer São mais rápido que tipo, tudo tem SSD Então, se me importam LSD Eu sou Michael Thomas ou J.Fox Mais rápido que você A terceira batalha é a batalha do Dudu Verso PH, rapaziada Então, bora lá assistir E eu vou começar E esse MC exterminar Meu cabelo é longa e eu não sou Super Saiyajin E se eu é Crespo e você não é Pantera Negra Então, você tem que aprender De onde viemos E tem que saber Que por qual retornaremos Mas, eu vou te ensinar Enquanto eu sei Ouro em pó Você será apenas sem já Mais um dia sem já E você nem tá em SP De lá não tem amor De ensino RAP Lá é o berço do rap, tudo bem Me chame de Criella E lá não tem amor E aqui não tem também Só ódio E olha que eu nem tô Na casa do pódio Vou ensinar pra MC Como é que se faz É muito ódio Que se reproduz Mas o amor pelo rap Cresce cada dia Vez mais Então, fala por que vai embora MC fraco sabe que já passou da hora Eu não sou super Saiyajin Pode pá Você não serve pra porra nenhuma E nem ter gente igual a Puma Quarta batalha É uma batalha que eu gosto muito também Dudu vs MD Rapazesidade Então, bora lá assistir Se inscreva no canal Deixa o like Prefiro gravar meu tempo Lá no sala de estapo Você falou que a partida é solo Quando babulha a campanha Faz campanha pra ganhar Pois contra mim não dá Se rende Então pode crer Você tá com o cuturno Eu contorno Eu sinto ação Pisa em cima de você Não Proficiais É melhor não escutar A voz dos demais Pois os emeses Que falaram pra caralho Nunca me abalaram Falharam no meio da rima E não foram capazes Então, seja mais eficaz Como a rima assim Dudu desmaiar é igual o gás Mas é igual da cozinha Que você deixa aberto Aqui é igual do Hitler Então, mano, fica bem esperto Oh, oh, oh Tijão Botando emeses no chão Mas agora é o tombo Pois os tijão que acabaram Entraram em depressão E comeram até ficar redondo Não falei do Afonso Nunca citei nome Nunca estudei clone Mas se adianta Pois seu bagulho é carimbujim Eu tô no meio da anel E você é só uma anta Cego Perdeu o seu campo de visão Mas meu campo de visão É muito bem mais aberto Pois quando eu abro em campo de visão Brincando com o que eu tô vendo Cego Mano, me chamaram de Bebeto Quinta batalha, batalha do Dudu vs Coutinho Rapaziada, essa batalha também é muito foda Rapaziada Ah, poste no sonho alto da vida Se o cavalo ainda te domina Você nunca vai ser o melhor da corrida Ei, dominar o beat Dá pra gente rimar Uma parada que você para Para pesar Se preocupar com como você ia falar Só que você não se preocupou Com o que eu ia falar Ah, vem pra dar mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Ei, pôr na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no tom Eu só boto todas E quem atira, acusa Já que isso isso te dá dobra Eu me matei de isso, tu trampa Ah, ah E eles tão se procurando Tipo se vê tempo E tão procurando até buraco pra tampar E eu faço como eu faço Como eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se arravando, tá aí no que você fala O problema é que você me escuta Prometa que tudo ganha E eu quero te abala Como? Tipo se a última bala no tampão E não quebra vidra Sabe tipo o barco Bebendo vinho No copo de plástico É puta descarta Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou o barco Eu sou o vínculo Álcool e drogas Não quiser nem Cuidado com que você bebe Mas, mano, eu não nego Negou Tipo se é que a pagodinha Eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei Se eu quiser beber pepo E se eu quiser fumar o frumo Se eu quiser mudar eu posso Mas, bem tudo que eu posso Me convém Mas tudo que convém É tudo nosso Eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás Era tudo nosso e os nossos eram irmãos Hoje eu não sei quem é quem Hoje eu não sei com quem Eu me dobei Uns estão perdidos, outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho topo E eu nem quero procurar isso A única parada que eu procuro Eu deixo falar que minha chava Era serviço A sexta e última batalha Dudu vê a salvador Rapaziada, minha batalha favorita Se inscreva no canal Deixa o like Então bora lá assistir Pronto é ser passada Yeah Mano Cê é uma fusão Chegou atrasada Aquela batalha Mais de um milhão Siga palma dessa pena Mas agora a manuça não passou Diz que era em grão Passou uma nova Evangelho do dueto Do sagador Ele só pareceu O que eu tô só Mano aqui é 40 graus Eu vi de vitória Andando de branco no céu E prendendo mais do que tosão Ele teve a batalha com o Jay Engraçando mano Que teve um milhão Nessa mesma semana Que se batalhou com ele Fui eu que fui campeão Tchulho Sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o ponente vai ser Vitoria Vários tem de tudo Também tão pode pá História eu faço Eu consegui taparacuta Ei Segura o microfone Não importa quanto faça mano Ele sempre volta Que grita meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi Mas sabe que agora Eu já vou a trocando E eu vou seguindo Quando esse look Você vem me amando Eu tô fazendo E eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus É de alguém Seu Deus que a gente que nem menino Não Pode pá Mano sabe que você Na rua jurada Eu vim do Olimpo Tem vários deuses Que estão pela minha rua Na minha quebrada Ei Vários deuses tipo eu Mano Sabe que eu vou te ensinar Ei A dor não tem a minha fé Que agora eu vou vir Eu tô pra lutar Cala a boca Mano tá ligado Que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo Eu sou preto Enquanto o seu uso O raio Papou na narina Eu sou preto Eu sou preto Eu sou preto E na mão Agora eu sou pra esse Jackson Não é de voz E mas tem seu Esse Jackson é incrível Se existe Se é praio Sabe que de onde eu vim Seus é vento É bom de raio Mano tá melhor Eu vou te ensinar Você então anda de chinera Só pra te buscar James Brown Enquanto esses MC Branco de bigode fino Põe a capsa Larga e vem se achando Mano Brown E já bate a cabeça Não é perigo Você sabe o perigo Você não define freestyle Não define nada Mas com a menorina escura Já muda a parada Eu sou a matéria escura Que vai queimar seu botão Eu só não toque na rima Hoje que causa dor Porque o misturo E é meu mic Cê reparou no mic Que ele é bem pequeno Mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um Mano Brown Eu sou eu E se ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração Não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima Pra buscar a minha grana Eu não sou um Mano Brown Mas também tô honrando A minha dona Ana Esse cara quer falar de pele Com certeza ele diz em cana Confesso mano Que eu não sofri a mesma coisa Na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo É um preconceito Eu não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito Porque eu também passei pela mesma fome Cê não passei pela mesma fome Mano Sabe que essa é a parada Que eu tô te falando Porque mano É uma entrevista Acha que é mais fácil Menos preto Ou um banquinho na revista Eu sei como funciona Eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho E tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato Enquanto é o que eu tenho Ele tá ganhando uma parede Do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês Assumido Eu errei Isso que é victimismo de verdade Pra baixar a cabeça Quando o papo é freestyle Sagacidade Eu errou Se você nunca errou Nunca tira a pedra Sabe por que mano Eu te explico É importante a queda Eu tô errando Não pode ir pra Mas não esqueça A queda é o primeiro passo Pra aprender a levantar Pra aprender a levantar Rapaz Você tá engateando Eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos Rapaziada Todas as notificações Aqui no canal Em meu slogan Derrumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rapaziada Obrigado de verdade A todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou